O canto era de uma nona genária e a vida que tirou tanto atendeu a súplica. Ela cantou até o fim, mas que fim! A mulher que costumava dizer que teve várias encarnações em vida, agora vive outra na morte. Um álbum inédito. São músicas que descrevem como Elza enxergava o mundo, composições dela testemunhadas por um confidente silencioso. A maior parte das letras veio daqui. Esse caderno de anotações, uma espécie de diário. São páginas com ideias soltas, citações e com pensamentos que acompanharam Elza durante décadas. O disco, no tempo da intolerância, é o resultado dessa escavação. A nova encadernação é um mergulho na intimidade da Elza. O caderno sobrepõe a mulher, a matriarca e a artista. Os parceiros escutaram melodia até na forma como a diva fazia lista de compras. O caderno de recordações também lembra de quando a Elza caiu no esquecimento e de violentas voltas por cima. Ela escrevia e dizia que não corre atrás de nada, corre na frente. que se o que é bom passa, o que é ruim também vai passar. Ao lado de exercícios de inglês, aparecem nomes, telefones, brigas com aquele talzinho que não me merece mais. Mas sempre, junto com a mágoa, vem a certeza da superação. Os sonhos do ativista americano inspiraram Elza e o mundo. O empresário dela não tem certeza se a frase do Martin Luther King existiu ou se Elza sonhou. O novo disco é um encontro de gêneros que ela explorou em 70 anos de carreira. Essa versatilidade foi o que fez a Elza recusar a coroa de Rainha do Samba. A do rock enxergava a majestade da cantora completa. Rita Lee deu um presente embrulhado com o som das cigarras. Elza, minha deusa, aqui é Rita Lee, sua súdita. A música entrou no álbum que Elza terminou de gravar cinco dias antes de morrer. Ô Rita, muito obrigada. Te adoro também, criatura. Essa voz que nos moreceu foi a recarga pra amiga que descobriu um câncer. Rita, meu amor. Mulher forte, vambora mulher. Elza Soares nasceu na comunidade conhecida hoje como Vila Vintém, no Rio. Ela aprendeu a cantar enquanto carregava lata d'água na cabeça pra lavar roupa. Teve que casar com um amigo do pai, só assim ele achava que protegeria a honra da filha. E viu quatro dos oito filhos morrerem ao longo da vida. Começou a carreira pra comprar remédios pra eles. Elza apanhou de marido e sofreu racismo. Ela se fechava, ela tinha o choro dela, tudo isso. Daqui a pouco ela virava... Vambora porque a vida continua, eu tenho que continuar lutando. Mas ela transformou as agressões da sociedade em samba, em jazz, bossa nova, eletrônica. Beat foi uma das convidadas pra compor pro novo disco, em que todas as músicas têm mulheres na criação. Elzinha querida, tenho pensado muito em você, tenho acompanhado o trabalho do seu disco novo, tá tudo muito lindo, parabéns. A cantora captou uma particularidade da Elza, ensinar fazendo perguntas. Ela questionava. Por que que é assim? Por que que é desse jeito e não de outro? Eu acho que, através do questionamento, a gente consegue chegar no outro, a gente consegue fazer uma ponte. Muito mais do que, às vezes, dar uma sentença pronta ou vender uma verdade absoluta, sabe? As dez músicas formam um álbum visual. A equipe usou a inteligência artificial pra retratar a Elza Soares em diferentes épocas, em cada um dos videoclipes. Ela falava que não tinha idade, tinha tempo. O novo disco nasce de um arquivo, mas passou rápido pro futuro. E você canta que é, que ela pode ou não falar.